A Liliana Aguiar tem de pedir desculpa pai do filho por ter apresentado queixa. Ponto e vírgula Liliana Aguiar e Francisco Nunes separaram-se no início do ano e a figura pública até avançou com uma queixa. Por alegada prática do crime de violência doméstica, contra o ex-companheiro. Ponto e vírgula Depois disso, foram muitas as notícias que saíram na imprensa, por entre as quais sobre uma alegada dívida de cerca de 12 mil euros que pertenceria a Francisco Nunes, mas que este se estaria a recusar a pagar. Também este estaria na iminência de avançar com um processo contra Liliana para defender o seu nome em relação a todas as acusações de que era alvo. Ponto e vírgula Entretanto, porém, o clima de guerra transformou-se numa aparente paz. Os dois foram vistos na praia e surgiram rumores de uma reconciliação. Embora Liliana Aguiar já tenha garantido, em resposta a várias perguntas de seguidores no Instagram, que não está junta com Francisco Nunes, ponto e vírgula Quintino Aires comentou o assunto no programa Noete das Estrelas desta quinta-feira, na CMTV, e não poupou a modelo. Não é só muito sério por ser uma das vergonhas mais marcadas no século XXI? É também pela leviandade com que se trata deste assunto, com que se lida com este assunto. E tanto é grave que o homem agrida, como é grave que a mulher lá fique e concorde por não ter capacidade para ir embora, como é grave que se faça uso de tudo isto para divulgar, referiu, ponto e vírgula Ninguém tem o direito de incomodar os outros com estas guerras que têm em casa. No fundo, se as partilham com os outros, não podem depois dizer que não existiram. Há aqui imensos erros, acrescentou, vírgula Liliana Aguiar, tem de pedir desculpa publicamente ao pai do filho por ter apresentado queixa. Por ter enviado mensagens com as discussões, atirou.